Olá, gente linda do canal! Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você um planejamento com atividades incríveis para trabalhar na semana das profissões com a alfabetização e também com a educação infantil. Se você gostou desse tema, vem comigo neste vídeo que eu vou compartilhar com você estas ideias de atividades criativas para você aplicar na sua turma. Então, vem comigo! Estamos de volta aqui no blog Profissão Professor porque eu quero compartilhar com você este planejamento completo para trabalhar as profissões com a educação infantil e também com a alfabetização. O nosso planejamento é tudo alinhado à BNCC. Vem aqui no nosso blog conferir. Para iniciar a aula, o professor poderá mostrar aos alunos algumas imagens de profissões e conversar com a turma perguntando a respeito, fazendo associações entre as profissões e as suas contribuições e importâncias para a sua comunidade. Poderá perguntar ainda o que eles sabem sobre o tema e assim construir o conceito de profissões e suas relações com a sociedade. Logo depois, aplicar a atividade abaixo, individualmente, colhendo informações sobre as compreensões dos alunos em relação ao tema. Para as crianças da alfabetização, poderá incentivá-las a escreverem os nomes das profissões. Temos também uma leitura de um poema bem legal. O professor está trabalhando com as crianças. Pedro Bandeira, o que é que eu vou ser? Bem legal esse poema para trabalhar este tema. Leia o poema fazendo referência às profissões que nele aparecem. O professor poderá destacar estas profissões profissões, escrevendo na lousa e perguntando às crianças que instrumentos e acessórios de trabalho que lembram essas profissões. O professor irá propor aos alunos que desenhem esses instrumentos e acessórios na lousa ou no seu caderno. Bem interessante trabalhar este poema com as crianças da alfabetização e também da educação infantil. Na atividade número 2, o professor vai ressaltar a importância das profissões. Cada profissão tem o seu valor na construção da sociedade. Nenhuma profissão pode ser desvalorizada. Cada uma é importante e necessária na nossa comunidade. Discuta com as crianças sobre essas questões. Antes de aplicar a atividade número 3, você vai fazer uma pesquisa na turma perguntando sobre as profissões de seus familiares. Colhendo da turma se as crianças sabem as profissões dos membros de sua família e que cada profissão representa. Se você tiver aluno que não sabe sobre a profissão dos seus familiares, peça que faça que faça uma pesquisa com os seus familiares, para depois então aplicar essa atividade em que o aluno desenhará uma pessoa da sua família no seu ofício, escrevendo o nome desta profissão e em seguida compartilhará seus desenhos explicando sobre aquela profissão. Bem interessante aplicar essa atividade na sua turma da educação infantil e também da alfabetização. Atividade número 4. Nesta atividade, a criança vai ser incentivada a sonhar com uma profissão. Cada aluno poderá desenhar sobre a profissão que mais gostou e também escrever o nome desta profissão. O professor poderá construir um mural sobre o dia da profissão com os desenhos dos alunos. Vai ser bem interessante também construir esse mural com os desenhos dos seus alunos. A atividade número 5 é bem interessante para brincar com quebra-cabeças das profissões. Para aplicar a atividade, de forma alternativa, colar no papel cartão a cartela abaixo. Cortar nas linhas separando cabeças, troncos e membros. Misturar as partes para que a criança monte cada profissional. Venha conferir aqui no nosso blog essa atividade. Você vai gostar muito para aplicar no dia da profissão ou na semana que você vai estar trabalhando esse tema. Muito legal. Temos aqui no nosso blog o jogo da memória das profissões. As crianças vão amar esse jogo. Antes de você aplicar esse jogo, eu peço a você que veja este vídeo com as crianças. Vou mostrar para vocês. Esse vídeo aqui, Heróis das profissões, que está aqui no nosso blog. As crianças vão ver esse vídeo. Depois que elas verem esse vídeo, elas vão jogar o joguinho da memória das profissões. Voltando aqui para o nosso joguinho da memória das profissões. Temos aqui a profissão. E aqui embaixo, nessa outra cartinha, temos o superpoder daquela profissão. No caso da profissão de policial, o superpoder é combater o crime. Então, temos aqui a cartinha. E a criança, ela vai jogar esse jogo da memória, fazendo essas associações de cada profissão com o seu superpoder. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para trabalhar o dia das profissões com a educação infantil e também com a alfabetização. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau. Fiquem com Deus.